Música Vou pra tua mulher, pra tu ver como é que é, que o macho faz Tu imboca na cachaça, essa vida tão sem graça, não é moda mais Ela falou pra eu, que tudo dela é meu, e que se satisfaz Vou pra tua mulher, pra tu ver como é que é, que o macho faz Que o macho faz, que o macho faz Sem que procura ela morre, toda noite chega a fome, tem uma balinha atrás A mulher já tá deitada, de esperar ficou cansada, você tá muito pra trás Mulher de pau d'água, chora suas mágoas, nunca teme mais Vou pra tua mulher, pra tu ver como é que é, que o macho faz Que o macho faz, que o macho faz Música Só nos prego em martelo, quando ela quer, eu quero Que se fique a todo gás Não tô fazendo conta, sei que a gente apronta Isso é bom demais Isso é bom demais Engana a cabeça, deixa tu mais pesa, sem nenhum canais Vou tubar tua mulher, pra tu ver como é que é, que o macho faz E o macho faz E o macho faz E o macho faz E o macho faz Música 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 Música